Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais um pack com 10 skins. É isso mesmo, DJ. Hoje eu vou trazer mais um pack aí. É a parte 7, tá certo? Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like e inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial de instalação? Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guaro já e eu vou agradecer aos inscritos do nosso canal, DJs. Muito obrigado pela inscrição e os feedbacks. É muito importante para o nosso canal, o crescimento do canal, tá certo, meus amigos DJs? Então, neste vídeo, eu vou disponibilizar para vocês mais um pack de skins, galera. E para fazer o download das skins, DJ, você vai descer até a playlist de skins. É bem fácil, meus amigos DJs. Então já aproveita e maratona este canal do DJ Cleverson Guaro já, tá ok? Então tá aqui, DJ, ó, a playlist de skins, ó. Bem bacana. Você pode chegar aqui e escolher a skin que você quiser, tá certo? Tem várias packzinhos de skins para você fazer o download aqui. Então, DJ, digamos que você quer pegar esta skin. Aí a gente vai entrar aqui na skin, beleza, meus amigos DJs? Vamos clicar aqui na pack de skins. Bacana. Você foi direcionado para o vídeo da skin, tá certo? Então, eu vou deixar, geralmente eu deixo aqui na descrição do vídeo, pacote de skin. Ou então vai estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Olha aí que bacana, bem fácil. Aí você pode clicar aqui e ler mais, DJ. Aí vai estar bem aqui, ó. Pack de skin. Aí vai estar o volume, tá certo? Bem facinho. Para fazer o download, você clica aqui. Pronto. Aí você vai ser direcionado para a página do Encurtanet. Meus amigos DJs, você sabe que é bem fácil passar pelo Encurtanet e você também aproveita e já dá uma força para o canal, tá certo? Meus amigos DJs, então vai ter esse monte de botão. Você não clica em nenhum. Você vai rolar a página até o final, DJ. Olha que bacana. Pronto. Chegou aqui no final, ó. Aí vai ter esse botão azul aí, ó. Esse botão, tá vendo? Clique aqui para prosseguir. É neste botão. Clicou? Bacana, meus DJs. Aproveita aí também. Já deixa o seu like aí. Tem essa contagem de 10 segundos. Também tem esses dois botão verde. Eu sempre clico nesse primeiro aqui para fazer o download, meus amigos. Olha aí, que bacana. Clicou aqui. Aí é onde que vai abrir a propaganda. Aí você não faz nada aqui. Você fecha a propaganda, tá ok? Aí volta para cá. Se abrir outra propaganda, não tem problema. Você fecha de novo. Então vamos aqui novamente. Clicar aqui, ó. Abriu outra propaganda. Vamos novamente aqui, ó. Mais uma propaganda. Vamos novamente. DJ, pronto. Abriu, fechou, pronto. Aí sim você já foi direcionado, DJ. Olha aí para a página do Mega. Onde que eu upo, né? As nossas skins para você fazer o download. Aí vai ter esse botão aqui, ó. Verde, tá certo? Aqui, ó. Fazer download. Aí você clica aqui, DJ. Neste botão verde, tá certo? Meus DJs. Eu coloco geralmente para fazer o download para a área de trabalho. Tá certo? Então agora vamos aqui para a área de trabalho do DJ. Então é isso aí, meus amigos. DJs. Estamos aqui na área de trabalho do DJ. Depois de você ter feito o download do pack com mais 10 skins aí. A parte 7, hein, DJ? Olha aí que bacana, ó. Então é só vir aqui, DJ, ó. Descompactar. Traz para a área de trabalho aqui. Bacana. Mais 10 skins para você, hein, DJ? Olha aí que legal. Bem fácil fazer a instalação. Olha aí, dá dois cliques aqui. Então está aqui as 10 skins. Então agora vamos aqui em documentos, DJs. Bacana. Vamos aqui, ó, na pasta do Virtual DJ. Vamos aqui na pasta e skins. E pronto, meus amigos DJs. É só clicar aqui e mover as 10 skins para dentro da pasta do Virtual DJ e skins. Olha aí. Mover para skins. Bacana. Já foi instalado. Podemos já fechar aqui, DJ. Vamos trazer para cá, para o cantinho. Legal. Agora vamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. Pronto, meus amigos DJs. Estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E por default, DJ, essa sempre é a layout aí que vem padrão aí do nosso Virtual DJ. Olha aí. Temos a iniciante. Aí temos a básica. Aí também temos a pró. Mas vamos aqui dar uma zapadinha nessas novas skins que eu estou trazendo para você aí. Essas 10 skins, tá certo? Então agora vamos aqui na nossa engrenagem. E vamos aqui em interface, meus amigos DJs. Pronto. Temos mais 10 skins aqui. E vamos dar uma passeadinha nessas skins. Então vamos aqui na primeira, DJ. Olha aí. A parte 7. Beleza. Então vamos nessa silver slick aqui. Hashtag 3. Então vamos dar uma olhadinha nessa skin aqui. Olha que legal essa skin, DJ. Então como você pode ver, uma skinzinha bem completinha. Bacana. Só clicar aqui e já sai tocando, DJ. Olha aí que legal. Muito bacana. Muito legal, né? Podemos já fechar a informação aqui. Pronto. Fica aqui com essa layout. Bem legal para você estar trabalhando aí no Virtual DJ. Bem bacana, né? Vou dar uma pausa aqui. Pronto, DJ. Vamos para a nossa próxima skin, DJ. Olha aí. A próxima skin é essa daqui, DJ. Olha aí. A Vestax Typhon, DJ. Olha que bacana. Então vamos dar uma olhada nessa skin, né, DJ? Olha que legal essa skin, DJ. Vamos só clicar aqui, playzinho. Olha aí. Lembrando que a layout dela é um pouquinho diferente, né? Temos o ganho. Olha aí. Temos o midi, o médio, grave e agudo. Então como vocês sabem, olha aí. Temos aqui também, ó. Toda funcionando. Uma controladorinha, né, DJ? Bem bacana, hein? Gostei. Bem simplesinha. Olha aí que legal. Temos aqui os vídeos. Bem bacana. Clicou ali no meio e já aparece a aba de vídeo. Temos aqui a parte de scratch. Então é isso daí. Essa daqui é mais uma skin legal para a nossa virtual DJ. Então agora vamos para a nossa próxima skin, DJ. Essa skin aqui, Virtual Pioneer. Então aqui está a nossa skin. Bem grande essa skin, hein? Legal, hein? Olha os decksão. Eu já gosto de clicar aqui logo no skill para dar uma olhada e pronto. Então é bacana essa skin. Virtual Pioneer. Então agora vamos para a nossa próxima skin, DJ. De novo temos aqui a silver. Que slick, né? Então está aí. Outro modelinho. Bem legal essa daqui, né? Que essa daqui é a parte 1. Olha aí. Phantom DJ, tá bom? O autor da skin. Temos os skills, né? Olha aí. Então agora vamos para a próxima scratch. Cinco basic black. Então vamos aqui para ela. Porque para quem faz scratch já deixa o jovenzão aqui, né, DJ. Então, bem bacana. Muito legal essa skin também, hein, meu amigo DJ. Muito legal, né? Agora vamos para a nossa próxima skin, DJ. Olha aí, a Tractor Pro. Então está aqui a nossa Tractor. Está aqui, DJ. Como você já conhece, a skin da Tractor, ela está inclusa aí neste pacote, DJ. Tá bom? Então agora vamos para a nossa próxima skin, DJ. E também temos outra Tractor Pro Virtual DJ Reloader. Então vamos dar uma olhadinha nessa próxima skin. Olha aí como você pode ver. Muito legal também. É os loops, né? Muito legalzinha essa skin. Mesmo sistema. Temos a parte de scratch. Então está aqui a nossa Tractor. Então agora vamos para a nossa próxima skin, DJ. Olha, Dark Default HD. Então vamos dar uma olhada nessa Dark Default HD. Vem com os logoszão ali do nosso Virtual DJ nos decks. Bem bacana também essa skin, hein? Isso aí, ó. Bem legal, né? São Paulo. É o loop. Vamos aqui dar uma olhadinha nessa Vector 1.0. Olha que bacana essa skin temos aqui, ó. O Q, o Play, o Sync. Está tudo aqui, DJ. E também temos aqui os Hot Qs aqui marcados aqui em cima. Muito legal. Poder parar aqui a musiquinha aqui. Dá o Play, dá o Pause. Olha aí. Bem completinha também. Essa skin, DJ. Bem legal essa skin. Muito coloridinha. Bacana. Muito legal, né, DJ? Mais uma skin pra você, meu amigo DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe pra vocês aí mais um pack com 10 skins. Essa daí é a parte 7, DJ. Faz o download aí. Baixa aí. Comenta aí, meus amigos DJs, se você está gostando desse tipo de conteúdo aí das suas skins bem legal aí que eu estou trazendo pro canal, tá certo? Comenta aí pra ver se eu trago mais packs de skin como esse, tá certo? Então, se você gostou do conteúdo de hoje, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais packs de skin como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.